E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante de última hora que eu vim trazer para vocês, tá bom? Sou Washington Lisboa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações se você ainda não é inscrito. Aos 80 anos de idade, Pelé é colocado na mesa de cirurgia por tumor em área delicada do corpo humano e o Brasil entra em oração. Olha só, o ex-jogador de futebol Pelé anunciou no início dessa tarde que foi diagnosticado com um tumor no cólon direito aos 80 anos de idade e passou os últimos seis meses em internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelé, que deu entrada na unidade de saúde no último dia 30 de agosto, o objetivo da visita era a realização de exames médicos de rotina, os quais foram postergados por conta da pandemia da Covid-19, uma vez que, pela idade, o rei do futebol faz parte do grupo considerado de risco para o desenvolvimento de complicações decorrentes do coronavírus e não estava saindo de casa. Durante os exames, os médicos constataram a presença do tumor, optando por estender a internação do ex-atleta. No último sábado, fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana, declarou em uma publicação nas redes sociais. A tendência é que Pelé continue internado por mais alguns dias, de acordo com o empresário estandunidense Joy Fraga, que gerencia a marca Pelé. Os exames são complexos e a varredura do corpo do ex-jogador é completa, razão pela qual não é possível ser realizada em um único dia, sendo necessário o prolongamento da internação. Olha só galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.